As entregas continuaram e os empresários e representantes de cada empresa receberam com alegria e emoção os certificados e ressaltaram gratidão por fazerem parte das empresas mais lembradas pelos paracatuenses. Fruto de um bom trabalho em equipe, inclusive quero agradecer a nossa equipe que sem ela nada disso seria possível. É uma gratidão receber o prêmio da empresa mais lembrada nesse ano sinal de que todo o nosso esforço e trabalho está sendo levado a todos com atendimento de qualidade, peças de qualidade. Muito grata a toda a população paracatuense e esse prêmio vai para o meu pai e para a minha mãe que são donos da empresa Levi Leandra. Promover sempre a atividade no agronegócio, a expansão que nós estamos tendo e a atividade da Copervap em Paracatu sempre foi levada pelo cooperativismo, a união, a parceria com o produtor rural. É uma alegria imensa para a gente estar aqui recebendo esse prêmio, porque a realidade social é um dos pilares do Segred. Nós recebemos esse prêmio com muita alegria, com muita satisfação realmente. E a Gui Rosa é uma empresa que está ligada à comunidade e o desenvolvimento da comunidade, o desenvolvimento da nossa sociedade é o que importa para nós. Nós estamos juntos com o Paracatu e vamos crescer juntos com o Paracatu. Para nós do SICOPCas Gerais é muito importante a gente receber esse mérito, porque a cooperativa preza muito pela qualidade do ensino. Estamos aí junto com o social dentro das nossas comunidades. Então, esse é um trabalho de muitos anos que a gente vem praticando e fazendo para o agronegócio. E graças a Deus hoje nós estamos aqui sendo reconhecidos como uma grande empresa nesse ramo de tecnologia, trazendo facilidades e praticidades para o agro. Terceiro mérito que ele está ganhando e eu fico muito orgulhoso em ver que a marca cada dia que passa está mostrando toda a venda para todo mundo e eu espero que venha mais desses para a gente. Vejo e acho e entendo com muita alegria, porque Paracatu é uma cidade que, sempre eu repito, me abraçou com muito carinho quando eu cheguei aqui e hoje eu vejo isso como um presente para mim e para a minha equipe de trabalho, uma responsabilidade a mais para continuar dando a Paracatu os melhores produtos e o melhor atendimento durante muitos e muitos anos. É uma felicidade imensa, a gente está sendo premiado mais uma vez no ramo de clínico odontológico, que é a quarta vez que a gente é eleito e eu quero agradecer a todos os colaboradores, a todos os clientes que fazem decisões de tornar realidade. E chegou a hora de conferir se todos os participantes desse evento estão gostando do evento e se sentem realmente que essas empresas representam bem a cidade de Paracatu. É um evento bastante significativo para o empresário de Paracatu, aqueles que movimentam a economia da cidade, então está sendo excelente, parabéns à Casa do Empresário. Sim, em primeiro lugar eu quero parabenizar a organização do evento, porque a gente entende que é a premiação, é a coroação de todo um trabalho que é feito ao longo do ano, né? É um prazer, primeiramente, estar aqui em Paracatu sempre, mas a convite da Casa do Empresário do Paracatu é ainda melhor, né? E assim, nós ficamos muito felizes em sermos a banda pensada para iniciar esse evento, né? Tanto para a Casa do Empresário de Paracatu, quanto para o SESC, que fica aqui em Vox. Muito obrigada, fica aqui para todos vocês. Bom, é um grande evento, é um evento que valoriza as empresas, a gente está crescendo muito a cidade, essas pessoas estão trabalhando, estão levando a cidade para frente e é muito importante que a sociedade hoje está reconhecendo essas empresas que tanto fazem pela cidade. Aqui na cidade a gente conhece quase todo mundo aqui, você entendeu? Então, foi merecido sim, viu? De coração, foi tudo merecido. O evento muito bem elaborado, bonito. Eu acho que as empresas que estão sendo chamadas aqui têm realmente o seu valor e atualmente no mercado, acredito eu, que são as melhores no quesito de atendimento, de segurança do cliente. Enfim, estou muito agradecido por estar aqui hoje. Evento magnífico, muito bem planejado. Para nós é uma honra estar aqui hoje. representando o Colégio do Andrzeu, que é uma instituição que há muito tempo faz parte da sociedade paracatuense, trazendo realmente a educação de primeira linha.